No vídeo de hoje eu vou sobreviver em apenas um bloco de Jujutsu Kaisen e vou conseguir fazer uns personagens muito poderosos e lutar contra o Sukuna no final Então assiste o vídeo até o final e veja a batalha entre Gojo e Sukuna no apenas um bloco Estamos em mais um dia no nosso mundo de apenas um bloco Que deixou de ser apenas um bloco faz um tempinho né E meu objetivo de hoje é fazer apenas um bloco de Jujutsu Kaisen Até porque nesse mod tem 3 modos de Jujutsu Kaisen que eu quero estar testando hoje Que no caso são o Toji, Satoru Gojo e também Yuji Itadori Esses são os personagens de Jujutsu Kaisen que tem aqui nesse mod E olhando aqui na minha crafting table eu acho que o mais fácil pra se fazer é o Toji galera Até porque o Gojo é muito difícil de fazer O Itadori é mais ou menos Já o Toji é bem fácil até porque só falta eu fazer algumas energias Orb Que também é bem fácil de se fazer Tanto que eu já consigo fazer 3 energias Orb Tá faltando uma e apenas duas espadas de ferro Pra conseguir essa espada de ferro eu acho que vai ser a coisa mais fácil Até porque só eu ficar quebrando aqui Que em algum momento vai vir algum baú de ferro Ou até mesmo vai vir ferro Ou algum minério que eu posso estar pegando Rapaziada finalmente veio ferro Tá começando a vir pedra e etc Só que meu inventário tá cheio Cara esse é o maior problema Bom mas já tá começando a vir minério E isso daqui vai ser bem bom Até porque resta apenas 3 ferros Pra eu tá conseguindo fazer o Toji Fushiguro E prontinho rapaziada Consegui pegar todos os ferros Enquanto eu vou deixar meus ferros esquentando Eu vou aproveitar que eu peguei muitos blocos E vou aumentar um pouquinho a minha ilha galera Até porque tá parando de nascer tanto mob E eu quero que volte a nascer Então pra voltar a nascer mobs aqui do mod Eu tenho que aumentar a ilha Só foi aumentar um pouquinho mais a minha ilha E já tá nascendo até mais mobs galera Nasceu mais 2 aqui E os meus ferros também já tá esquentados Agora é só eu fazer 2 espadas de ferro E desse jeito aqui tá faltando apenas uma energia galera Pra eu tá fazendo o Fushiguro Toji Eu acho que eu consigo fazer galera Não eu preciso de um guerreiro Oi tem saiyadinha aqui Tá então derrotando esse saiyadinha aqui Eu já vou tá conseguindo fazer galera O primeiro personagem de Jujutsu Kaisen Faço mais uma energia orb E agora eu consigo fazer o Fushiguro Toji E ele é lendário galera Tá nessa nem eu sabia que esse bicho aqui era lendário Vamos tá usando ele então Toma Nossa ele é muito forte galera Olha os efeitos que eu ganhei Velocidade, força 3, salto turbinado, resistência e vida extra Bom, o primeiro personagem de Jujutsu Kaisen Eu já consegui fazer E eu quero tá testando os poderes dele também rapaziada Até porque eu ganhei tipo essa mega espada aqui E olha isso, já tá nascendo muitos mobs mano Eu posso tá testando com eles ó Esse aqui é um ataque Ih, meu Deus do céu É, eu tenho que tomar cuidado usando os ataques galera Tem aqui esse dash Que é bom tomar cuidado É mano, tudo dá dash Vou até deixar aqui que esses dois ataques aqui Eu não posso tá usando Eu acho que esse ataque aqui pelo menos Eu consigo tá usando galera, vamos ver E toma Ooooooooh Tá, esse ataque é muito forte mano Olha isso, quase derrotei esse Slayer Vamos ver esse próximo ataque Que é um corte E o último ataque dele Que também é o que mais custa energia Vamos ver como é E toma Nossa, é bem roubado É bem roubado galera Mas uma coisa que eu percebi É que a maioria dos ataques do Toji Fushiguro Dá dash Ou seja, eu tô vivendo em apenas um bloco Acho que isso daqui não vai ser tão lucrativo pra mim Então acho que talvez seja mais lucrativo Fazer o Yuji Tadori Que eu vou precisar de 4 energia orb E 4 soul fragmentes Ou seja, ele não é tão difícil de se fazer Eu vou aproveitar que tá de noite E eu vou derrotar o máximo de Oni possível galera Até porque de noite nasce muito Oni E eu tenho que pegar os drops dos Oni galera Até porque os Oni só nascem de noite Então quando eu ficar de dia Eu não vou conseguir pegar nada que esses Oni dropa Eu acho que eu vou conseguir fazer o Itadori galera Só derrotando esses dois Sayajins aqui Espero eu que eu consiga né Vamos transformar tudo nesses fragmentos E conseguir fazer 4 energias orb Pra fazer o Itadori Só tá faltando esses soul fragmentes E a única coisa que resta é mais energia Sayajin galera E eu não tenho mais nenhuma Então eu vou ter que esperar nascer mais algum Sayajin aqui Pra tá conseguindo pegar o drop dele Rapaziada, eu aumentei só um pouquinho aqui a ilha E olha a diferença de mobs que tá nascendo cara Tá nascendo muito mob E ainda tá de noite Então dá pra eu derrotar mais Onis E aproveitar também pra derrotar os Sayajins galera Até porque tá nascendo alguns Sayajins Não nasceu muito Sayajins Nasceu só alguns Mas eu acho que essa quantidade aqui vai ser o suficiente Pra eu tá fazendo o Itadori galera Nossa, não derrubando os Sayajins assim pra fora Que nem eu fiz agora né Mas tá bom Mas vamos ver se eu consigo fazer É, com certeza eu consigo fazer galera Preciso só de 4 desses E já era mano Consegui fazer aqui o Yu de Itadori Olha que massa véi E no nível 50 eu consigo ainda liberar o Sukuna galera Nossa, esse daqui vai ser muito útil Olha, ele tem esse ataque aqui Que é energia, alguma coisa assim Toma Uh, é ataque de longa distância rapaziada Olha isso Ah, então vai ser útil hein É galera, vai ser útil os ataques do Itadori cara Até porque nenhum ataque dele dá dash Ou seja, eu não vou ser jogado pra fora Ou vou cair sozinho, sei lá Mas o meu foco principal tá muito além do Itadori e do Sukuna O meu objetivo é eu conseguir fazer o Satoru Gojo E derrotar o Sukuna nesse apenas um bloco Pra eu fazer o Gojo eu preciso fazer os 6 olhos galera E a única coisa que resta é essas místicas energias Que é um pouco difícil de se fazer Mas eu acho que eu consigo É, consegui fazer 3 energias místicas Tá faltando o Sangue Sayajin É sempre Sangue Sayajin cara Mas o bom é que aqui tem alguns Sayajins né Então eu acho que eu consigo tá pegando o Sangue Sayajin Que isso, Maurício Sayajin Capitão cara Poxa, que bicho esquisito Tá, espero que o drop dele pelo menos seja maior Vou ver o drop desse cara aqui Nossa senhora galera Que que é isso Olha esse drop cara Eu não fazia ideia que existia um Sayajin chamado Maurício né Mas enfim, vou continuar farmando aqui Consegui aqui fazer mais uma Mishiki Energia E pra fazer os 6 olhos Tá faltando apenas Darkness Fragmento Esse Darkness Fragmento eu consigo derrotando personagens de Jujutsu Kaisen Tipo essa maldição aqui cara Eu acho que isso daqui é uma maldição né Mas é só derrotar esse bicho aqui E agora eu consegui fazer os 6 olhos Ou seja, a parte mais difícil já foi E como minha jornada pra fazer o Gojo era bem difícil Até porque é o Gojo Eu comecei a fazer tudo que era necessário Que no caso era aumentar a minha ilha E derrotar o máximo de mobs possível E se liga rapaziada Eu consigo fazer muitos desses Soul Fragmentos cara Eu acho que vou fazer esses 1 pack aqui E eu vou aproveitar pra fazer o máximo de orbs possíveis também Até porque eu vou precisar de 16 orbs Está feita minhas 16 orbs Faço mais 18 desses fragmentos E agora eu vou fazer nas minhas Mystic Orbs Consegui fazer 2 Mystic Orbs galera O problema é que pra fazer o Gojo falta mais 2 E o bom é que está começando a ficar de noite Então vai nascer muito mais mob do que o normal Então é só eu farmar esses mob aqui que estão nascendo Que eu acho que eu já consigo estar fazendo o Gojo hein galera Vamos ver se agora eu consigo estar fazendo o Gojo galera Consigo mais 2 Mystic Orbs Está faltando apenas 4 Energia Orbs galera Bom mas eu acho que isso aqui é bem fácil de se fazer Eu tenho que fazer 4 orbs normal E pra transformar nas Energia Orbs Eu preciso fazer esses fragmentos aqui Já era galera Feitas 4 Energia Orbs Consegui fazer o Satoru Gojo Mas antes de eu estar testando o Gojo galera Eu vou ficar derrotando esses bichos aqui Porque eu vou tentar chegar no nível 50 Até porque rapaziada Eu só posso estar usando o Gojo a partir do nível 50 E o bom é que chegando no nível 50 Eu vou liberar duas coisas O Gojo E uma pessoa que gosta de deixar as coisas pela metade Tipo cortada ao meio Se é que vocês me entenderam Essa piada foi horrível Meu Deus do céu Galera eu acho que eu vou conseguir chegar boa Cheguei no nível 50 cara E se liga numa das coisas que eu despertei Toma E o Sukuna já me deixa um pouquinho mais forte Olha o tanto de efeito galera Fora que eu ganho os ataques novos né Tipo essa expansão de domínio aqui Se liga mano O Sukuna é muito apelão velho O Sukuna é muito apelão galera Ó os ataques do Sukuna é esse daqui de ar Tem esse uppercut Que eu não sei o que faz Tem esse stomp Nossa senhora Que é essa bica do Sukuna E só galera Tem o arcut Aquele chutão lá O stomp E o uppercut E a expansão de domínio Esses daqui que são os ataques do Sukuna Mas eu sei que o personagem que vocês querem ver Não é o Sukuna E sim o Gojo Se liga galera Nossa senhora mano Já tá falando que é destrutivo os ataques Tô até com medo mano Porque primeiro tem esse ataque aqui Que empurra Que isso Tem o Red Que vai explodir tudo Ai Ainda bem que eu não tinha energia galera Ainda bem que eu não tinha energia Mas eu sei que eu vou acabar com essa ilha cara Ué verdade né galera Também tem o Infinity O Blue E pra eu usar os seis olhos Eu tenho que ter as fúrias Pô rapaziada Acho que antes de lutar contra o Sukuna Eu vou estar juntando energia Mas se liga no raio vermelho galera Nossa senhora Acabei com a minha ilha A ilha que eu demorei tanto tempo construindo Eu acabei com ela velho Pô rapaziada Minha ilha ficou pela metade Mas eu acho que já dá pra lutar contra o Sukuna Porque eu já posso estar usando os seis olhos Bom Sukuna Tá na hora de você aparecer Cara E cadê ele? Apareceu aqui Que isso? Tá Vamos ativar aqui o Infinity Tô com o Infinity E eu não tô tomando dano Eu não tomo dano Toma Não tô tomando dano sim Ele quebrou meu Infinity Ah Ele quebrou meu Infinity Sem uma huraga galera Não curti Bom Sukuna Vamos lá pro segundo round O ruim mano É que o Sukuna fica prendendo galera Esse é o maior problema É que ele prende mano Ele não deixa nem eu sair aqui da beirada Aê Sai da beirada Nossa mano Isso Kuninha Toma E você vai tomar hein Se eu juntar Cadê ele? Ai Ele tá aqui por perto Olha ele tá ali galera Ele fica indo pra longe cara Vem pra perto de mim cara Ai ele tá vindo Ele tá vindo galera Ele tá vindo Expansão de domínio Tá ele tá preso na minha expansão de domínio E eu fiquei preso na dele Rapaziada Eu vou acabar com ele Com o poder mais forte de todos Calma aí Toma Raio roxo Ai Não deu Eu tava sem energia Eu vou juntar energia Pra tá usando vazio roxo Com certeza Nossa Pior que o vazio roxo Demora muito galera Mas eu sei que vocês querem ver ele Eu vou ter que ficar correndo assim do Sukuna Olha isso Ele tá correndo atrás de mim mano Com pouquíssima vida Eu vou ficar fugindo dele rapaziada Eu vou ficar fugindo dele Galera Voltou o raio roxo Vou tentar usar E toma Nossa Deve ter explodido tudo Nossa Acabei com o Sukuna E acabei com o mapa Que isso velho Que isso mano Olha minha ilha rapaziada É Eu acho que eu cheguei à conclusão Que não dá pra usar o Gojo não Rapaziada